Conselho Nacional de Justiça participa de encontros sobre a violência nos estádios de futebol. A reunião foi convocada pelos Ministérios do Esporte e da Justiça por causa da confusão ocorrida no jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro no domingo passado. Serão discutidas medidas para aplicação do Estatuto do Torcedor nos casos de violência durante os jogos e a criação de juizados especiais nos estádios. Olá, boa tarde. Os conselheiros do CNJ participam neste momento de uma reunião no Ministério dos Esportes para discutir a violência nos estádios brasileiros. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Natália Soares. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A reunião começou agora há pouco. Participam conselheiros do CNJ, o ministro do Esporte Aldo Rabelo, o ministro da Justiça Eduardo Cardoso e representantes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O encontro foi marcado em razão por causa da briga que ocorreu no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco no domingo em Santa Catarina, na última rodada do Brasileirão. As autoridades vão discutir quais as medidas possíveis para aplicar o Estatuto do Torcedor em casos de violência durante os jogos e também vão decidir a instalação de juizados especiais nos estádios. Rafaela. Obrigada pelas informações, Natália.